Tempo seco castiga a macro-região nesta segunda-feira. Incêndios e tempestade de poeira fecharam o tempo em várias cidades. Uma área próxima à represa do Broa, em Itirapina, foi tomada pelas chamas nesta tarde. As imagens foram divulgadas nas redes sociais pelos próprios moradores. Segundo os bombeiros, um outro incêndio atingiu galpões de uma granja, também em Itirapina. Os bombeiros, com a ajuda da Defesa Civil e brigadistas de incêndio, estiveram no local para ajudar a conter o fogo. A situação em Ituverava também foi crítica. As chamas estavam descontroladas. Um redemoinho de fogo se formou no meio da queimada e se alastrou rapidamente pela estrada que interliga a cidade, ao distrito de Capivari da Mata. Caminhões-pipa estiveram no local, mas não foi possível conter o incêndio pelo vento forte e a intensidade das chamas. Os bombeiros realizam uma ação de proteção das fazendas ao redor. Incêndio também foi problema em dobrada. O tempo fechou e o céu foi consumido pela fumaça escura do fogo, que se espalhou por áreas de vegetação e, segundo moradores, se aproximou da estrutura de uma antiga fábrica da cidade. Na cidade de Santa Ernestina, o incêndio foi ao redor de uma área de sítios, assustando os moradores pela alta fumaça escura. E em Jabuticabau, um terreno na Avenida 13 de Maio também se tornou foco das chamas causadas pelo tempo seco. Mas não foram apenas os incêndios que castigaram as cidades da macro-região. A antiga estrada velha de Guatapará ficou tomada pela poeira, enquanto na rodovia Abrão Assede, ventos fortes espalharam uma tempestade de terra ao longo da via, o que prejudicou a visibilidade dos motoristas que transitavam pelo local.